Campo do ProLeste em reforma, o pessoal já está trabalhando a questão de uma semana. O pessoal já está trabalhando. Pessoal, com a mão na massa, aqui no ProLeste, a reforma está a todo vapor. Você acredita que essa reforma, nesse mês, ela termina ou vai até novembro? Não, está acabando esse mês agora, a reforma aqui. Os caras estão muito trabalhadores, nós trabalhamos até mais tarde aí, nós está acabando a reforma. Quantos funcionários tem trabalhando nessa empreitada? Aqui tem seis. Seis? Tem nove caras. Nove ao todo? É, nove. A parte mais difícil dessa obra, qual que é? Parte das ferragens. As ferragens? Quem é a pessoa responsável pela ferragem? Aquele de busca listada lá. O rapaz de busca. E você está com a mão na massa aí, rapaz. Não perderam. Estou com a mão na massa, não na cunha. É isso. Eu acredito que na quadrante lá. Há quanto tempo você trabalha nesse trabalho que a gente percebe que é muito importante, mas também é pouco reconhecido. Há quanto tempo? Cinco anos. Cinco anos? Você quando aprendeu, você aprendeu alguma escola ou foi algum amigo que te ensinou? Algum amigo que sim ensinou. É, né? Ah, ok. E a obra está em um andamento espetacular. A quadrangular está sendo movimentada por dois rapazes. A retangular já foi cortada para subir o muro. A vertical está toda alinhada. O muro não ajudou muito, mas a gente está fazendo na medida do possível o melhor para a cidadania ficar feliz da vida. Veja bem, amanhã é dia das crianças. Vocês vão trabalhar normal ou é folga? Não, amanhã estamos de folga, juntamente com a nossa família, para poder assim também ser um pouco mais amoroso com nossas crianças. Valeu, garota. A VARES é nossa. Reportagem de Nilson Gonçalves. Vou falar aqui com mais um funcionário. Veja bem, esse serviço seu, por exemplo, hoje o sol sumiu, então está realmente a menos. A situação física das pessoas que não têm hábito de trabalhar no sol é complicado. Me diga uma coisa, a obra, ela tem prazo para ser entregue ou não? Tem de ter, toda obra tem de ter prazo para ser entregue. Agora tem de ver com o encarregado aí que ele é responsável da obra. Aqui está previsto quanto tempo o trabalho de vocês? Está previsto um mês. Um mês? Como? Se de repente, nesse período, vamos supor, falta uma semana para completar os 30 dias, aí, obviamente, domingo vocês não trabalham. Aí é obrigado trabalhar no domingo para poder agilizar essa obra? Com certeza, com certeza. Ou, no caso, vamos supor, vocês trabalham até às 5, tem que fazer hora extra para poder adiantar o serviço? É, porque ali eu estou ajudando os meninos aí, aqui, né? Estou ajudando eles aí para ver se nós termina esse campo logo. E eu vou ter que jogar nesse campo aqui, viu? Ah, ó. Ficar brincando aqui. É importante deixar o campo pronto, dentro do prazo normal. Exatamente. Ok, garoto, boa sorte. Obrigado. A Vaz é Nossa, a reportagem de Nilson Gonçalves. Nossa. Tem alguma ciência aí? Gatinha, quanto mais o tempo passa, você perde a graça e vai ficar sozinha. Você já ganhou da massa o troféu de a menina mais chatinha. Quem avisa amigo é, se quer ser respeitado, então deixa ir aí. Desmancha essa cara e vai se divertir. Gatinha, quanto mais o tempo passa, você perde a graça e vai ficar sozinha. Você já ganhou da massa o troféu de a menina mais chatinha. Quem avisa amigo é, se quer ser respeitado, então deixa ir aí. Quando tira foto, todo mundo ri. Faz bem sim, então gemina de ali. Bota a fixe na cara, se liga no peito. Quando abre a boca, só fala bobagem. Diz que acabou de chegar de viagem. De Paris, Espanha, Portugal, Berlim. E o nome dela, e o nome dela é Sissi. Se sentindo, se achando. O nome dela é Sissi. Se adorando, se amando. Ela se acha a última Coca-Cola do deserto. A bunda mais linda do pacote de fé. Ela tá precisando de um malandro certo. E o nome dela, e o nome dela é Sissi. Sissi. Se sentindo, se achando. E o nome dela é Sissi. Se adorando, se amando. Ela se acha a última Coca-Cola do deserto. A bunda mais linda do pagão de esperto. Ela tá precisando de um malandro certo. Fala, gatinha. Gatinha. Quanto mais o tempo passa, você pede a graça e vai ficar. Sozinha. Você já ganhou da massa o troféu de amina, mas só tinha. Quem avisa, amigo, é. Se quer ser respeitado, então desce daí. Quando tira foto, todo mundo ri. Faz bem, sinta, gelina, gelina. Bota aqui na cara, se liga no peito. Quando abre a boca, só fala bobagem. Diz que acabou de chegar de viagem. De Paris, Espanha, Portugal, Berlim. E o nome dela, e o nome dela é Sissi. Se sentindo, se achando. E o nome dela é Sissi. Se adorando, se amando. Ela se acha a última Coca-Cola do deserto. A bunda mais linda do pagão de esperto. Ela tá precisando de um malandro certo. E o nome dela? E o nome dela é Sissi. Se sentindo, se achando. E o nome dela é Sissi. Se adorando, se amando. Ela se acha a última Coca-Cola do deserto. A bunda mais linda do pagão de esperto. A bunda mais linda do pagão de esperto. Ela tá precisando de um malandro certo. E o nome dela é Sissi. Se sentindo, se achando. E o nome dela é Sissi. Se adorando, se amando. Ela se acha a última Coca-Cola do deserto. A bunda mais linda do pagão de esperto. Ela tá precisando de um malandro certo. E o nome dela, meu povo.